A rede social definhou a mente do jovem, tipo a droga letal Crack, tá nova, altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior Um que nem liga pra você, se cê é querido ou não Conte os likes pra saber, foda-se a cultura, foda-se o talento Quem falar mais merda vai ter mais engajamento O cara é esse Bate esse cara na leste Bate esse cara na leite Bate esse carano na leite Bate esse cara na leite Ei, 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 ei Uou, uou, uou Tem para, tem para, tem para, tem para Tem para, tem para, tem para Tem para, tem para, tem para Eu te macho aqui na leite e guia em seu assustorficio Vamos correr pra subir aqui em cima, mas eu vou te jogar no precipício Entenderam disso, mas parceiro hoje eu te mato e isso é um bicho Eu moro aqui de um lírico bom numa rima, mas se não tem eu não ligo Foda-se, eu não vivo de sua opinião e eu já vou te explicar Se você jogar eu no precipício, toda minha rima me ensina a burrar Essa é a levada, meu mano, se eu faço minha rima já corta o vigírio Esse é o pato, vou queimar no paper depois da batalha chamar esse papinho Ele falou que não pediu a minha opinião, só que sabe que alguém é aqui pra te matar Foda-se, arrombado e ser batalha, você não gostou, mas vai tentar aceitar Essa que é a realidade, irmão, você é MC Se eu ver se ele te faz voar, então voa pra longe daqui Mas não adianta você gritar, que eu faço o verso que já é em brasa No início, você joga do precipício nesse momento que eu crio minhas asas Ih, você vai entender que eu não vou te mostrar que eu tenho argumento Eu não preciso de asa, eu to voando apenas com o meu pensamento Mas você tem asa há muito tempo Fora pra ser o rei que só nós te abandonou e o cheiro não rola lento Tá entendendo? Tá no releto Eu vou dizendo que pode pá, cala a boca com o durex Asa tá grande, cadê o rex? Mano, sua rima que fede demais e no freestyle eu já tenho o diploma Sabe nossa diferença da rima? Sua odor é a minha aroma Tá ligado que o bagulho é zica, você vai perder como de costume E sua derrota não vai ter odor, vai ser um fedor do perfeito Esse cara tá moço nessa batalha, porque vocês só tem papo torto Realmente eu senti seu odor, cheiro de corpo morto Que rima incrível, quando tá na trajetória Cê quer falar de perfume, eu sou de antigo A fragança das histórias Vamos ver como é que é história, essa rima você pede Você sabe que cê tenta comigo, mas toda vez você pede na letra Chama a internet, porra Pó, barulho preciado 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 Na ZL de SP, nós faz a terra premer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Na ZL de SP que a terra vai prepitar ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? E o Pedro Pouro Pouro Pouro. Você vai escarar? É escarar? Opo, po, po, po. Nessa batida você quer falar até de perfume Mas a saz do pé é muito fraca, percebi que vocês estão de volume Por isso que eu não vou sozinho, você vai perder no caminho Enquanto aqui vai ser um gavião, vocês são um flamengo, fico no churinho Porra, parceiro, desculpa, mas falo que agora você é amassado Você não tá sozinho, você tá de tuba, mas acabou que o tupo deixa arrastado Tá entendendo? Você leva o tomo, o verso aqui é de ondo Você perdeu com o saboão, o paçoquinha, também conhecido como maricongo Que porra é essa que você tá falando? Você vende paçoca legal O seu rima deve ser igual o preço da paçoca, não tá valendo um real Tá ligado que você deu um cheiro no cangote e você é asteca Se você gostar do padelo, não chega tão perto, minha mina te deixa marreca Você tá ligado que você é sem argumento, é realmente Porque com o rap é você que não tem relacionamento Só que esse cara não entende, o que acontece aqui é sequela É porque as partes derretem na minha frente, você derrete igualzinho de sarrela Quando as partes, meu mano, eu prefiro a cidade sembrada Sabe que eu sou insano, tô batendo, dando tapa aqui na sua cara Só por outro trato, por isso que eu não tenho zima na farsa Tá muito fácil bater nessa viva, pronto, vou jogar paçoca de graça Eu tá errado, vou parar, alinhado, cessado, chibada que me hipotrizado Jogou a paçoca no vale o real, engraçado, você me pedia fiado Foi pegar o chibado com a vela, eu falo que hoje eu quero essa galera Aqui no refeite, meu verso é cake do rap, derrete que não é de carena Seu piano é essa rima, o bagulho até fica bizarro Você que falava do rap, eu te dou sua sorte, você me fortalece só um cigarro Tá ligado só porra, a verdade é na cara Você coloca um cigarro, vou te pagar o máximo Porque o capaço não tem rima rara O capaço é você, o capaço é você e eu falo porque você não chega nos pés Jogou o trampo do cara, fora era um real Agora vai comprar dez Essa é o que a realidade? Irmão, você é rua, desmereceu, você jogou uma paçoca Cara de otário, porque você não vende a sua? Barulho de rima, barulho quem gostou das rimas de THM do EP Barulho quem gostou das rimas de Sabor e Pop Então só tem vontade de novo amor hein Barulho quem gostou das rimas de THM do EP Sabor e Pop Sabor e Pop 2 a 0, quem é que pede mão? 2 a 0 Mas aí, sem vontade, muito barulho